Coloca fogo nessa Coloca fogo nessa Eu disse pode assoprar Pra ver as bandas voar Vai ser difícil apagar Vou botar sem machucar Tô pra lá de Bagdá Chegar pro lado de cá Pra ver vagabó brindar Então tira a diferença De quem faz acontecer pra quê? Veja a diferença De quem faz acontecer o quê? Coloca fogo nessa Porra que o branquelo tá quente Mas hoje o mata pra cu Eu tô amando minha rede Olho pequeno, contente Tô no limite, doite Love you, indecente Que sobra um pouco pra mim É nessa rua que se pode Que se ganha, que se Não corta um lombra Meia sola que sai fora Um pouquinho de si Então sai fora Se é louco que eu maquinei Meu porquinho Me sinto um mister Faz o tanto Quando eu entro na sua festa Pité Rola blunt assim que é Tamo nessa Chapa do whisky red Black Cheirinho de maçã Lombrado Se quiser me segue Até de manhã Ligado com os giroplex Boneco Nissan Folgado quando toco os moleque Top com as gun Na rua loop e pisante E na maloca é bike Excesso nos fumaçante De mix com look strike Num pisca que eu tô na noite Indecente pra suas regras Na celeia aproveita A justiça é cega O ambiente acelera O meu relógio zera Depois da meia noite É chocolate Aí já era O ambiente acelera O meu relógio zera Depois da meia noite Aí já era Tenta fogo nessa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.